Tá bom. Então, Sr. Júnior, eu peço até desculpa de antemão pro senhor pela gente ter pedido pro senhor vir aqui no IML pra estar fazendo o reconhecimento, infelizmente, do corpo do seu amigo. É que, na verdade, a gente não encontrou nenhum parente mais próximo dele. Não, não tem problema, não. Infelizmente, alguém ia ter que fazer isso. Pois é. É, eu posso tirar o pano? É, vamos lá, pode tirar. Então, vamos lá. E aí, Sr. Júnior, é ele? Bom, é que pela natureza do acidente, tá meio difícil, assim, reconhecer o rosto, né? Hum, entendo, entendo. Mas ele não teria, assim, nenhuma característica específica? Carac... característica específica? Ele era gago.